Música Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a vontade De deixar essa cidade voltar pro interior No lugar da fumaça, desta vida agitada Vou andar pela invernada e sentir cheiro de fã É isso que eu vou fazer, não estou mais indeciso Volto a viver no mar, eu sinto o meu paraíso E manhã quando levanto, já me levanto sozinho Pois escuro os passarinhos arrecando a madrugada Eu estou lá procurando, recolho as vacas lenteiras Eu adoro a barulheira, tô longe da bezerra É isso que eu vou fazer, não estou mais indeciso Volto a viver no mar, eu sinto o meu paraíso Quando é de tarde sim, é batalha de pescar Com a maculada em jornal, eu vou lá pro reverrão Jogo o parelo no poço, a picará da sessão E eu que conheço a manhã, eu pego o peixe de montão É isso que eu vou fazer, não estou mais indeciso Volto a viver no mar, eu sinto o meu paraíso Aos domingos lá no C, é daqui bem diferente A gente passa contente e rodeado de amigos Pescando e jogando o mar, ó quanta felicidade É com isso que a saudade até hoje está comigo É isso que eu vou fazer, não estou mais indeciso Volto a viver no mar, eu sinto o meu paraíso A gente passa com a maculada em jornal, eu sinto o meu paraíso A gente passa com a maculada em jornal, eu sinto o meu paraíso